Uma padaria foi assaltada duas vezes em menos de duas horas em Varginha. A dona está revoltada porque numa das vezes uma viatura da polícia militar passou na frente da loja quando os bandidos estavam fugindo e os policiais nem perceberam. O primeiro furto aconteceu pouco depois da meia-noite. As imagens mostram o criminoso que está no canto esquerdo da tela forçando a porta. Em poucos segundos ele consegue entrar. O sensor de movimento demora a funcionar, mas logo o alarme dispara e a luz é acesa. O ladrão que usa bermuda e camiseta está no caixa e rouba tudo o que vê pela frente. Moedas e cigarros são colocados dentro de uma sacola. O assaltante invadiu o estabelecimento por esta porta de vidro que foi arrombada com esta espécie de lança. Ele ficou no local por alguns minutos e fugiu levando cerca de 3 mil reais. Mas o prejuízo da comerciante foi ainda maior. Ao chegar na padaria para ver o que havia acontecido, Maria José descobriu que aconteceu outro furto no local minutos depois. Desta vez são dois homens que invadem o estabelecimento. Com a porta já arrombada, eles entram com facilidade. O primeiro vai direto ao caixa e rouba o restante do dinheiro e maços de cigarros, enquanto o comparsa vai até a produção. O criminoso revira armários e faz muita bagunça. Agora repare nesta imagem. No momento em que os bandidos fogem, uma viatura da polícia passa pela rua, mas a dupla não é incomodada. No primeiro roubo a polícia passa na hora que o cara está entrando. No segundo roubo a polícia passa com o cara saindo com a caixa de cigarro na mão. Pensa bem se tem encabimento, você tem que rir. Você tem que rir, você pergunta para a polícia, por que não prende? A polícia fala assim, por que não achou o ladrão? O ladrão passa na sua porta toda hora. A comerciante conta que a padaria já foi furtada cerca de cinco vezes e que está desanimada. Porque tem que ter uma providência, por que os caras sabem onde o cara mora, os caras veem quem é o ladrão. O cara viu o cara saindo, por que não é possível que o cara, o policial não viu ele saindo com a caixa de cigarro com o alarme, gritando na maior altura. Eu já comentei isso aqui, essa ronda só de passar de carro rápido assim pelas ruas não adianta nada para coibir assalto.